Música 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 Pereira Pereira Aí não Como é que você sobe aqui nessa loja Música 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 Cara De janeiro Fabio Pô que isso Música Tô te falando, cara. Vant inimigo na área. Cara, aqui ó. Eu tô com a de munição na mão. Ah, tá. Cara, tem um vant aqui, velho. Vai pegar uma blindagem aqui. Tô com dois vants na mão. Deixa eu pegar aqui essa merda aqui. Tudo certo pra morrer, filho. Ah, cara, anda logo aqui. A C tá vindo. Cara, compra, mas não joga. A gente pegou remobilização aqui. Ah, vou lá, velho. Ah, vai dar tempo não, velho. Vai dar, vai dar, velho. Vai dar tempo. Tem uma remobilização aqui. Comprei, caralho. Cara, dá tempo não, velho. Pegou um negócio aí. Ah, velho, tu não comprou, velho. Não dá tempo, velho. Não dá tempo. Ah, tá com uma cara de gás durada na carcaça, cara. É, mas que o loadout caiu agora? Cadê o loadout? Aqui. O loadout é aqui, filho. Ah, tudo deu certo. Cara, tudo certo pra dar errado. Tu pegou o vant lá? Cara, tô com dois vant na mão, velho. Não, só tão... Cara, joga a munição aí. Ai! Me mirou, me mirou. Ai, entendeu? Olha isso, cara. Aqui. Só dois, só dois, só dois, só dois, só dois, só dois. Cara, um tá mais pra baixo. Fica ligado aí. Sai daí, sai daí, sai daí, sai daí. A gente interceptou a rede inimiga. Ache as estações de transmissão deles e pegue inteligência. Tem um cara aqui embaixo, ó. É... Munição. Olha aqui, ó. Munição aqui. Ah, vou tomar. Aí, porque a munição há meia hora atrás, filho. Munição aqui. Tem uma caixa de munição aqui. Cara, vão, vão, vão. No prédio que mata esse cara aqui. Olha o cara aqui. Tem outra aí. Fatiando, filho. O Darox. Ah, tá aqui, tá aqui. Ah, que isso. Ah, vai tomar no cu, cara. Ah, vai tomar no cu, cara. Cara, o amigo dele tá caindo. O cara tá escondido, cara. Cara, imagina tu e Darox fatiando, filho. Ai, ai, vou mandar a pedra. Ai, eu vou morrer na primeira. Ai, vou mandar o soldado ir na frente. É, tá aqui em cima. Ai, cara, tô com 22 mil na mão, cara. Aqui, aqui, aqui. A pior coisa que o cara fez, você aí. Pior coisa que o cara fez, velho. Aqui, aqui. Ah, tá caindo aí. Aí. Morreu antes de tocar o cara. Cara, vamos pegar a remobilização aí pra criar outro prédio dele. Cara, tem um tesão. Vamos pegar essa parada aqui, velho. Caraca, mulher. É, muito rápido, cara. Não dá pra te entender, não, cara. Tô quase desistindo de tu também, filho. Cara, não, velho. Cara, eu sou o último samurai, filho. Cara, eu sou o último samurai daquela bateria. Só falta tu vencer, velho. O Jaime venceu. Eu venci. A Bárbara venceu. O Jaime venceu, velho. A Bárbara venceu, velho. Cara, ela foi pro Ciavex, velho. Ela venceu, velho. O Jaime venceu. Cara, eu vejo se tem Vant aqui. Ah, tem. Tem gente da sua equipe fora da zona segunda. Ai, atrás tu. Ai, tá varado, tá varado, tá varado. Ai, eu sou muito varado, meu diabo. Caralho, fidei. Cara, o cara me deu tiro lá do navio, filha. Cara, compra outro loadout aí, tipo, pra cima. Eu sou muito ruim mesmo, velho. Esperanto eu vou voltar. Não conserta, não. Cara, o cara me deu tiro lá do navio, velho. Que isso, cara. Ai, foi, 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 foi. Cara, já vê se tem um monte de munição aí. Eu tô com a mão na mão. Cara, deixa eu pegar minhas coisas ali que tem um bant no meu corpo ali. Cara, vai rápido, por causa do gajo. O cara lá do navio me deu tiro, velho. Ah, a máscara do rave aí também. Ah, peguei tudo. Ah, que isso, cara. Ah, que mentira, cara. Cara, quase que eu fui junto contigo, filho. Cara, só acho que o loadout, ele ficou um milésimo de distância do Dacia. Cara, volta lá pro loadout. Cara, vai tomando, o cara botou um aclimo, velho. Tá muito crítico isso aqui, velho. Não, o cara botou um aclimo, velho. Na hora que eu passei, aclimo explodiu. Não, parece que eu fui junto contigo, velho. Tomado, mobilizando. Muito bem. Anti-inimigo no ar. Ah, o loadout, filho. Um milésimo de distância. Cara, esses caras tão vindo pra cá, velho. Chega aí, chega aí, velho. Aqui. Vai ter que matar esse cara aqui. Caralho, velho. Tem cara aqui, velho. Cadê tu, viado? Pera aí, que eu vou sair essa, velho. Eu vou sair essa. Jogando granada de peça. A janela de resurgência vai fechar. Ah, vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Cara, tu não tem jeito não, viado. Não, tu é um cara que não tem jeito, velho. Cara, o cara tá lá até agora, viado. Cara, cai mais pra frente aqui. Ainda tem dinheiro pra comprar mais. Não, eu tenho que cair. Meu Deus, mas não tem loja mais também, não. Aqui pra frente? Não, não tem, não. Ah, não, tem uma loja aqui, só. É a única loja. O cara pega essa imobilização, viado. Vai ter que... Não, já cerra nessa loja aí. Fica palminhando no céu. Como é que tá a situação lá? Tem coisa boa aqui. Cara, tem ninguém aqui, velho. Caralho, eu achei um... Caralho, eu achei um... Caralho, eu achei um... Cara, a situação tá crítica, tá? E desesperadora. Cara, eu fui marcado aqui. Cara, já tomei mira. Exatamente. Cara, eu vou comprar, ver se aqui tem caixa de placa. Olha isso, velho, olha que tá safe. Ah, mentira. Pega aqui, velho. Cara, tomei mirando muito, tá? Cara, eu vou comprar, velho. Aqui. Ah, cara. Achou o quê? Atau o que? Atau o portátil, filho. Cara, tem um ataque na mão. Cara, no meu corpo ficou um bot ainda. Ó, o cara aqui, o cara aqui. Tá no céu, tá no céu ele. Aí, tá caindo aqui. Tô vendo ele caindo aqui, ó. Olha lá, ó. Ali, ali, ó. Ali, ó. Cara, eu vou te falar, não, vem pra cá, velho. Cara, não, aqui tá muito, tá muito, tá muito crítico. Cara, vamos ficar aqui dentro aqui, velho. Vamos ficar aqui embaixo, aqui. Aí, dando um tiro do... Aí, querido, ficar dando um tiro aqui, ó. Tô vendo o movimento aqui. Pagar o bunda. Não, aí não, né, cara. Tá maluco, filho. Ó, os caras brigando aqui, cara. Vou levantar aqui, lá. Ah, tá. Eles tão brigando entre eles, lá. Ó, o cara aqui, o cara tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Aqui, onde? Vem derrubado aqui, ó. Vê se tu consegue finalizar. Não. Cara, eu tô sendo muito marcado, filho. Eu também, velho. Parece que os outros tão aqui do lado já, tá ligado? Ai! Caralho, cara. Meu Deus do céu, viado. Cara, eu vou te falar, foda-se, viado, eu não vou fazer nada. Vou esperar sempre andar. Aí, toma, torrei todas as minhas blindagens. Fiquei com quatro blindagens só. Cara, eu tenho um caixa de blindagem na mão. Cadê tu? Cara, já joga ela pra nós aí. Cara, meu jogo tá bugado, velho. Ah, tá. Volto, volto. Peguei. Cara, simplesmente eu não tava conseguindo abrir a mochila. Que doideira. Aqui. Tá aqui, velho. Tá aqui, velho. Cadê tu? Cadê tu? Tá aqui aonde? Aqui na água, na água, na água, na água. Tá, já vamos embora daqui já. É melhor começar a avançar de uma vez. Cara, eu tô indo pela água aqui. Também. Mandei um ataque ali de qualquer jeito, filho. Aqui, os dois caras aqui. Cara, três caras, três caras. Cara, ele tá na tua carcaça, viu? Eu tô vendo ele aqui, tô vendo ele. Tenta dar coronhada nele. Já era, filho. Cara, é mais um, tem mais um. Ele tá em cima, cara. Ele tá em cima aqui na pedra. Me deu coronhada, velho. Ah, tu não quer ganhar mais uma, não, cara. Tu não quer ganhar mais uma hoje, não. Caraca, eu me lixo. Caraca, eu me lixo.